Bom dia, sejam bem-vindos ao canal do Grão da Informática e nesse vídeo aqui a gente tá mostrando aqui a doação do inscrito Euler, tô aqui com ele lá, mas ele não gosta de aparecer né Euler, tudo bem Euler? Tudo bom! Então tá joia, tá aí, tá falando, só pra dar pra vocês aí uma origem do material que a gente vai testar ainda hoje no canal, ok? Então aí o Euler passou aí pra gente, ó, são três CPUs, tá? Eu não sei que máquina aqui é, tá vendo? Ó, MegaWare, tem essa aqui da Positivo, um monitor e ele tem uma impressora, ele falou que não tava usando, Entrou em contato comigo pelo WhatsApp e eu vim aqui na casa dele aqui e a gente tá fazendo aqui a coleta E nós vamos fazer depois os testes lá na bancada do Ogrão, tá bom? Tamo chegando a 1950 inscritos, viu Euler? E aí Euler, eu tava sabendo que primeiro, irmão, já vou começar a soltar porque já tá próximo Semana que vem, atingindo 2K, Euler, eu vou sortear um computador Um DDR3, ó, tá falando aí sim aqui, tá vendo? Ele não gosta de aparecer, mas falou E vai ser pelo lá, vai ser uma live pelo Instagram Vou criar um canal, um Instagram do Ogrão da Informática, tá? Vou fazer uma live com você, vou jogar porque eu também gosto Pô, tem que jogar um pouco, né? E aí eu vou sortear o computador, gente, é um computador DDR3 Beleza? Então não é um computador antigo, tá bom? Então se vocês gostaram desse vídeo aí, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações Agora a Informática agradece, um bom dia a todos E aí